Música Diretor Nacional Apoio Serviço Hospitalar, receita informação na abandona paciente, transferência e reeleuro. Diretor Nacional Apoio Serviço Hospitalar, Carlos de Carvalho Guterres, ATT, desde o início do estabelecimento do acordo com o Louren, paciente transferência para o reeleuro, já na Indonesia, em Malásia e em Singapura, com acompanhamento do ponto focal, também não é parte de acordo com a informação do deputado da bancada CNRT e do Parlamento Nacional. A informação é que não é a luz. Quando é a luz, não é a luz. E a segunda semana, a deputada da bancada CNRT, Carminda Carlota, preocupa paciente cira, nebe daudão neja alohela tratamento e reeleuro, la reta na atendimento dia, tamba governo la controla, a zinalola Agostinho da Costa e Giamen. Legenda Adriana Zanotto